Fala aí rapaziada, como é que vocês estão meus manos, tá de bom rapaziada? Seguinte, vídeo de hoje nós vamos conversar sobre escudos, tá galera? Onde muitas pessoas tem, só que poucas pessoas utilizam E eu tenho certeza meus manos, depois das informações que eu vou passar pra vocês Vocês vão começar a usar e vocês vão ver que é, sem dúvida nenhuma Muita apelação usar escudo aqui dentro do Eudoring, tá bom? Então pra aquelas pessoas que não sabem, né, características de escudos Os que não sabem como ver, né, se um escudo é bom, se um escudo é ruim Se um escudo vai tancar, se não vai tancar Fica nesse vídeo que eu vou explicar tudinho pra vocês aqui agora, tá bom? Mas antes de agradecer aos patrões aqui do canal do Mano Guedes Muito obrigado a você que está se tornando patrão aqui do canal Considere-se se tornar você que ainda não é patrão, né, por apenas R$1,99 por mês Você se torna um patrãozão aqui do Mano Guedes, né, é a função membro aqui do canal Então meu muitíssimo obrigado a todo mundo que está chegando aí, fortalecendo Tamo junto, é nóis E agora também se você estiver precisando de runas, rapaziada Pra upar seu personagem aqui dentro do Eudoring Pra upar os seus escudos, né, porque vai runa, viu meus mano? Tem escudo que é caro Então se você estiver precisando de runinhas, meus parceiros Contar na descrição, vai lá e adquirir suas runas Joga no Xbox, tem Joga no Playstation, tem Joga no PC, tem também Beleza? É só adquirir suas runas aí através dos ponta Belezinha pura? Então tamo junto É nóis, vamos lá conversar sobre os escudos aqui dentro do Eudoring Vamos lá rapaziada, escudos aqui dentro do Eudoring Escudos é uma parada que poucas pessoas utilizam Tanto no PVP, quanto aqui no modo offline Eu vejo pouquíssimas pessoas montando uma build em cima do escudo Eu tenho certeza que você, depois que aprender sobre as características do escudo Depois que você ver uma build bacana de escudo Você vai começar a utilizar, porque mano, é muita apelação Sem dúvida nenhuma Mas antes de nos aprofundarmos aqui Sobre build, essas coisas tudo Vamos falar o que é um escudo aqui dentro do Eudoring O escudo aqui dentro do Eudoring, rapaziada Quando você está com ele ativado Quando você está com o escudo, né Defendendo toda a carga que você for receber Ele vai bater na sua estamina Que é um negócio, se você for olhar pela lógica Faz todo sentido Você está segurando o escudo, então Você está fazendo força Então conforme vai batendo ali no escudo A sua estamina vai cansando Seu boneco, né, vai cansando E quando a sua estamina esgotar O escudo não vai fazer mais efeito E aí sim, todo o dano que você for receber Vai bater na sua vida, tá Mas enquanto isso O escudo, a função dele é Transformar toda a carga recebida, tá Em bater na sua estamina E não na sua vida, beleza Agora, rapaziada Vamos falar um pouco sobre os danos recebidos, tá Mesmo você empunhando o escudo Mesmo você defendendo Você ainda recebe alguns danos Então vamos lá, vamos começar Como que vocês vão receber dano usando o escudo Golpes que venham por cima Qualquer golpe que você receber por cima Vai atingir o seu personagem Mesmo você defendendo Golpes vindo por baixo, tá Pelos pés Também mesmo você defendendo Vai te acertar Geralmente são fogo, né O fogo vem por baixo E aí ele te acerta, tá É um negócio meio óbvio também, né Rapaziada É dano Vindo pelas costas, tá Então, ou seja Você tá de frente pra um boneco E vem o outro pelas suas costas Você vai receber o dano também, tá Esses aqui são alguns contras Utilizando o escudo E aquele também que eu acabei de falar Quando o seu boneco cansar Você vai receber qualquer dano Seja pela frente Por lado Por cima Então Tenta sempre se basear nisso Na estamina do seu personagem Fechou? É isso aí, rapaziada Agora vamos falar, meus manos Sobre as características de um escudo Pra você saber se ele é bom Ou se ele é ruim Lembra no comecinho do vídeo Que eu falei pra vocês Que todo dano que a gente recebe Quando a gente tá defendendo Ele vai convertendo a nossa estamina Que conforme a gente vai apanhando, né Ali defendendo o escudo A nossa estamina vai abaixando Dentro do escudo De todos os escudos Tem uma informação Que é onde nos ajuda A nos basear Se a gente vai perder Muita ou pouca estamina Que é exatamente ali No aumento de defesa, tá Geralmente escudos grandes Tem um aumento de defesa alto E isso é bom Quanto maior o seu aumento de defesa Tá Menos estamina Você vai perder Quando você tiver Com o escudo equipado Com o escudo ativado Quando você estiver defendendo Então, meus manos Sempre se baseia nisso Aumento de defesa alto É sinônimo de escudo bom Geralmente, que nem eu falei Os escudos grandes Tem um aumento de defesa alto E o escudo pequeno Tem um aumento de defesa pequeno Que nem eu vou mostrar pra vocês Aqui agora, ó Esse aqui é um escudo pequeno O meu aumento de defesa é 38 Esse aqui é um escudo médio O aumento de defesa é 56, tá Esse aqui são escudos grandes E o aumento de defesa é 64 Esse aqui é 87 Porque tá upado Então, conforme você for upar O seu escudo Vai aumentar o seu aumento De defesa, tá E existe, rapaziada Uma cinza de guerra Que é exatamente aquela ali, ó Escudo barricada Que conforme você ativar Esse escudo, né Ativar essa cinza de guerra Você ganha aí mais ou menos Uns 25 pontos 28 pontos a mais No aumento de defesa Então, ou seja Você tiver aí Sei lá Uns 75 de aumento de defesa Uns 80 de aumento de defesa Você Quando ativar o escudo ali Da barricada Sua cinza de guerra Você vai ter 100% Aí no seu aumento de defesa Isso significa o quê? Que todo dano Que você for receber Quando você tiver Com a cinza de guerra ativada Não vai abaixar A sua estamina Então, ou seja Pode vir Batendo de frente De qualquer coisa Que não Vai abaixar A sua estamina Exceto aquilo Que eu já falei pra vocês Por baixo Por cima Pelas costas Fogo Enfim Aí sim Mesmo você ativando O seu escudo A barricada A cinza de guerra Você vai receber o dano Isso aí não tem como Você estancar Tá Então sempre se baseie No aumento de defesa Do seu escudo Quanto maior Melhor Para que você já sabe um pouco Sobre as características do escudo Para ver se ele é bom Ou se ele é ruim Você agora vai montar A buildzinha em cima disso Tentem sempre utilizar Uma lança Por que utilizar uma lança? Porque mesmo que você Esteja defendendo Com o seu escudo Você consegue Atacar Com a sua mão direita Então sempre Utilize Uma lança Ao contrário Se você for utilizar Uma daga Uma espada Ou seja lá o que for Porque ele vai tirar O escudo da mão Tá Para poder fazer O ataque Então isso você vai ficar Vulnerável E já com a lança É bem diferente Com a lança Ele fica defendendo E atacando E aí você não recebe O dano Beleza? Então sempre Tente utilizar como lança Pode ser qualquer lança Beleza A parte daqui Do nosso traje Pode ser qualquer um Vocês podem colocar O que vocês quiserem Aqui no nosso talismã Rapaziada Talismã da tartaruga verde Lembra que eu falei Para vocês sobre a estamina? Conforme você vai apanhando Vai abaixando Esse talismã Da tartaruga verde Aumenta a velocidade De recuperação Do vigor Então ou seja Quando você estiver Apanhando ali Quando você estiver Cansando Quando você tiver Esse talismã equipado A sua regeneração A sua estamina Vai subir De maneira Muito rápida Que nem vocês estão vendo No exemplo Sobe muito rápido Só que para você Poder subir Nessa velocidade toda Você não pode Estar defendendo Se você for defender Ele vai subir devagar Então vai Cansou Se afasta Do seu boneco E simplesmente Anda Ou vai para um lado Para o outro Não aperta o botão De defender Porque senão Ele não vai subir rápido A sua estamina E uma vez que ele está Completo Você pode voltar A fazer a sua defesa Talismã da lança Aumenta o contra-ataque Único de armas perfurantes Isso aqui nada mais é Que você Contra-atacar O seu inimigo Como assim Contra-atacar? Diferente de outros jogos Que contra-atacar É você defender Fazer uma party E contra-atacar Aqui no Other Ring É quando ele estiver Fazendo alguma animação Quando ele estiver Perto de nos atacar Então ou seja Ele vai nos atacar E você vai contra-atacar Certo? Então sempre perto De eles nos atacar Como que eu sei Que isso aqui funcionou? É só você reparar Quando der uma brilhadinha Na ponta da lança Quando você Acertar o seu inimigo Se brilhar a ponta da lança É porque você Contra-atacou E aí esse talismã Que vai entrar em vigor Dando um dano maior Tá? Então sempre se baseia nisso Quando a pontinha da lança Brilhar Significa que você Contra-atacou De uma maneira correta Tá bom? Talismã do escudo grande Aumenta a capacidade De defender Então ou seja Você vai defender Pouco melhor Tá? Talismã do escudo grande Com brasão de dragão Aumenta imensamente A negação de dano físico Isso aqui É somente Tá rapaziada? Se vocês perderem Toda a estamina De vocês Se você está ali Apanhando Que não sei o que E a sua estamina Cansou Seu boneco cansou E aí você vai receber O dano físico Do seu inimigo Esse talismã Ajuda a diminuir Esse dano físico Ou seja Aquele golpe Que era para vir Muito forte Não vai vir tão forte Porque esse talismã Aqui vai tancar Um pouquinho Tá bom? Então é basicamente Essa daqui A build Que vocês precisam montar Caso você queira Ter o maior êxito Tá bom? Montando aí Utilizando Um escudo Agora vamos para a prática Uma coisa muito interessante Rapaziada Para quem está utilizando escudo E aquela cinza de guerra Que eu falei para vocês É que é o seguinte Quando você vai ativar Uma cinza de guerra No caso do Xbox Você aperta o LT Ele ativa a cinza de guerra E geralmente Quando uma pessoa Vai ativar a cinza de guerra Ela faz exatamente isso Que eu fiz Você está aqui defendendo Vou ativar a cinza de guerra Você tira o botão de defender E ativa a cinza de guerra Aqui quando você está usando Um escudo Tá? É muito interessante Porque você não precisa Tirar o escudo da mão Aqui eu estou defendendo E apertando o LT Para ativar a cinza de guerra E você pode ver Que isso aqui Ele não tira o escudo Da sua frente Por mais que essa animação Parece que tira Mas a gente não Toma dano Tá? Então eu vou mostrar para vocês Aqui na prática Aqui Beleza? Ó O boneco vai vir Mesmo eu fazendo aqui Ó Eu não tomo dano Tá rapaziada? Eu não tomo dano Ó Mesmo eu fazendo isso aqui O boneco vai vir E eu não vou tomar dano Se eu estou tomando dano Do fogo Certo? Porque Né? O fogo Que nem eu falei para vocês Ele nos atinge Mas vocês estão vendo Que eu estou ativando Toda hora aqui A nossa Cinza de guerra E eu não estou tomando dano Até que vai acabar Né? A ativação Porque ela consome mana Tá? A ativação É através Da nossa mana Beleza? Então você não precisa Tirar o escudo da frente Tá? Para vocês poderem Ativar a sua Cinza de guerra Do escudo Vocês podem ficar Apertando o escudo E segurando Que vocês vão ativar Da mesma maneira Beleza? Então tá aqui ó Bem de boa É só vocês ir ativando Sempre O boneco vai vir Tá? E aí vocês Vão dando a espetadinha Na lança Golpe Agarra Também Vocês tomam dano Então não deixa Nenhum inimigo Que agarra Te agarrar Porque senão Você vai tomar dano E uma coisa Muito interessante É o seguinte Tá? Se você for pela parte Das costas Do seu inimigo Você consegue fazer Um ataque crítico Beleza? Você consegue fazer Um ataque crítico Você chega nas costas Do seu inimigo E conseguir Usar aí A opção da lança Você faz um ataque crítico Igual vocês acabaram de ver Então é bem interessante Usar aí Esses escudos Que vai tancar tudo Vocês podem ver Que tá ativado A cinza de guerra E eu não estou Tomando dano Minha estamina Não está abaixando Eu vou deixar aqui Acabar o efeito Tá? E aí vocês vão ver Que a minha estamina Vai começar a abaixar Vocês podem ver A minha estamina Já está abaixando Porque a gente Tá com 82 De lá de Aumento de defesa E não 100 Se tivesse 100 lá Mesmo aqui A gente ia tá Tancando tudo Beleza? Então quanto maior O nosso aumento de defesa Melhor é Pra você utilizar o escudo Sempre se baseia nisso E sempre tenta utilizar Essa cinza de guerra aqui Porque é muito boa Tá? E se você conseguir chegar Pelas costas do seu inimigo Você consegue fazer Aquele críticozinho lá Bem maneiro Beleza? Então é muito bom Você tentar utilizar isso Tá vindo outro bicho ali Com certeza ele vai me acertar né? Porque ele tá vindo pelas costas Que nem vocês já estão Sabendo aí Tá? Então rapaziada Sempre tenta utilizar Escudo dentro do Edoring Porque utilizar da maneira correta É muito Forte Sim senhor Sim senhora Beleza? Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tamo junto É nóis Aquele abraço Só vai Tudo nosso Fui Tamo junto